Vamos então com as principais notícias e olha só, abrimos essa edição, abrimos essa edição falando dos comerciantes do calçadão da rua Ercílio Luz, no centro de Itajaí, eles dizem que estão perdendo clientes. O motivo seria a necessidade de melhorias nessa que é a rua mais antiga comercial da cidade. Existe um projeto para mudar totalmente o espaço, inclusive tornando o acesso compartilhado para pedestres e também para veículos. Vamos ver na reportagem? A rua Ercílio Luz, no centro de Itajaí, tem mais de 100 anos e neste tempo todo que passou, houve mudanças, melhorias, mas agora comerciantes e lojistas estariam descontentes com o movimento de clientes. Não há números, mas eles explicam que há algum tempo está ocorrendo uma queda nas vendas e pouca circulação de clientes dentro das lojas. Acreditam que o motivo é a situação da rua, que hoje não tem a circulação de carros. Uma pesquisa feita para um trabalho de conclusão de curso universitário apontou que o público C, D, E e F é o que mais frequenta essa via comercial. Já o público A e B, em geral, não compra aqui. Por isso, existe um pré-projeto da Prefeitura e da Associação Comercial para revitalizar totalmente o calçadão. A última grande obra, a transformação aqui na rua Ercílio Luz, foi em 2004, quando ela passou a se tornar um calçadão. De lá para cá, o trânsito de veículos ficou impedido neste local. Por isso, na época, muitos comerciantes, lojistas, tomaram uma decisão. À noite, em vez de ver vitrines bonitas das lojas, o que as pessoas percebem são grades de ferro. Isso foi feito por uma questão de segurança. A rua Ercílio Luz agora até fica aberta a partir das seis horas da tarde para o trânsito, quando as lojas fecham. O pré-projeto, aprovado até agora, prevê aumentar as calçadas e tornar a rua compartilhada. Não só passariam por aqui as bicicletas, como também os carros, as motos. A rua seria totalmente reestruturada para isso, dando segurança para os ciclistas e para os pedestres, por exemplo. Também seria modificado todo o piso e mudanças na iluminação. Seria um Ercílio Luz de cara nova. O presidente da associação, que representa 30 das 70 lojas da rua, diz que espera que essas mudanças ocorram e que o comércio do centro da cidade possa recuperar o tempo perdido. Seria uma rua compartilhada, onde que teria a segurança, a beleza, a limpeza, enfim. Isso é um estudo que está sendo feito criteriosamente para que haja esse conforto para a população de Itajaí, que venha ao centro. Tem gente com criança, né? Então carro não. Assim é melhor. É um pedacinho tão pequeno, com um comércio tão intenso. Deixa do jeito que está. Por que vai mexer com isso agora? É o principal corredor de comércio de Itajaí. E lembrando também que é onde os turistas vêm quando desembarcam dos cruzeiros, né? É perto do PIR, tem essa saída diretamente para o PIR. Então, com certeza, é um local que precisa de muita atenção, é um local aí que concentra grande parte desse comércio e que tanto os moradores quanto os turistas podem aproveitar. Quem sabe fazer uma revitalização, né? Dar uma cara nova aí para o Cílio Luz, pode de repente até impulsionar as vendas nesse comércio que é tão importante aqui para a cidade.